DJ Zove on the K-boards Rappers como eu não vejo igual Fui soprando em cada faixa o flow é fenomenal São soldados infantários, eu sou um marixão Cicatrizes na cara e cálice no capital Quem vai controlar se eu me ausentar porque não tenho auxiliares? Sou mais forte do que nunca Me encontras sempre nessas ruas Com a língua mais afiada que espada tu e a fuga E mesmo as a placa ainda continua Pararem-murier, descansarem só na cadeia E eu não paro o rap tá nas veias Sinto-lhe em mim tipo abelhas numa comeia andando a conversa Se que é só orquestra, treinamos o game Mil tranqueiras jeia, eu admito, tava tudo frio Corroguemos a quem trouxemos a fogueira Minha luz ninguém ofusca Por ser divina E nenhum demônio me conduz Tipo um carro sem gasolina Não gasto saliva à toa Mas não quero guita Se for pra revar de bola, prefiro acabar essa saliva com rislas Assurrado na correria Atrás do meu, 10 mil por dia Pra ver se vivo relaxado na casa dos trinta Nem o vento me segura Mão no fogo pela rua Vou continuar acreditar mais alto e sonhar mais alto que a lua Até que o mundo pare Até que o mundo pare Até que o mundo pare Nem o vento me segura Mão no fogo pela rua Vou continuar acreditar mais alto e sonhar mais alto que a lua Até que o mundo pare Até que o mundo pare Posso até lutar cansado Mas não desisto de lutar Nós somos apagaram Mas a minha luz nunca parou de brilhar Sozinho no game, assombração Porque esses niggas nem uma assombração Tipo Tony Cruz Eu tô a cumprir uma impossível missão Orgulho dessa geração E os que geração Rappers como eu Logo que ponho pé nas estradas alto Ganha coloração Porque o tom vem de Deus Parece outra via lutar contra os velhos Teus boleto ferem os creus Rappers da velha escola tão preocupados Sempre é todos eles no museu Estumarem e aprendam a lição Multipliquem a força, maldição Porque caso eu mora Serei o truco Aqui na próxima encarnação O que laço é piripiri Faz forças feridas É pra ver pela reação Bocas abertas, gestão Feijão, manucuzão Antes de tirar comichão A idade média Mas o nível é superior Na nova escola diretor Vê a nureza das ruas Não importa o local Atentado ou putor Tô em forma tipo Bob sempre Sempre acima tipo Drone Putera filho do toro As ruas conhece ou não? Conhece ou não? Conhece ou não? Nem o vento me segura Mão no fogo pelas ruas Vou continuar acreditar mais alto E sonhar mais alto que a lua Até que o mundo pare Até que o mundo pare Nem o vento me segura Mão no fogo pelas ruas Vou continuar acreditar mais alto E sonhar mais alto que a lua Até que o mundo pare Até que o mundo pare Mão no fogo leio Amém.